Bom dia, povo lindo, povo maravilhoso! Eu estou aqui hoje, gente, nesta manhã, para falar para vocês um pouquinho dessa empresa maravilhosa que é a Lopes Rio, gente. Aqui a oportunidade é para aquele que quer correr atrás dos seus sonhos, para aquele que tem objetivo na vida, gente. Então, aqui tem oportunidade para todos aqueles que querem realizar um sonho, tem um sonho de crescer e aqui você encontra todas as oportunidades. Nós temos um leque de oportunidades, temos um leque aberto para você que quer realizar o seu sonho de estar numa empresa maravilhosa. Nós temos a oportunidade para você que tem sonho de comprar o seu imóvel, realizar o sonho de ter a sua própria residência, a sua própria casa, o seu próprio apartamento, gente. Então, para isso, eu vou mostrar para vocês como é uma empresa séria. Essa empresa é séria e você pode contar comigo para o que você precisar sempre. Meu telefone está na bio e você ali, você consegue entrar em contato comigo ou deixa a sua mensagem, deixa seu like se gostou do vídeo e continua me seguindo bem comigo. Eu vou mostrar tudo para você. Então, gente, eu começo mostrando para você aqui, Lopes, aqui é onde a gente recebe nossos clientes. Então, você está vendo que é bem aconchegante, é fresquinho, tem ar refrigerado. O cliente aqui, ele é muito bem atendido, muito bem recepcionado, tem um cafezinho, uma água, um cantinho, está vendo, reservado para ele, direitinho aqui, tudo perfeito. São várias salas. Então, aqui, ele pode ter uma oportunidade maravilhosa de estar em uma empresa que é muito séria e está tendo a oportunidade de adquirir o teu imóvel e a tua casa, a sua casa própria, seja o que ele preferir, tá? Eu vou mostrando para vocês, tá? Nossa empresa, ela tem uma história, tá? Aqui, ó, são milhares de corações inquietos, puxando, gente, que lindo, no ritmo da mudança, mas nosso nome também é sinônimo de segurança, gente. O nome Lopes é sinônimo de segurança. Então, a gente tem, ó, desde 1935, tá? É muito tempo, sabe? É uma empresa muito séria. É muitos anos, né, de Lopes. Então, ela tem uma grande, uma de história, tá? Então, aqui, você pode ter confiança, tá? Pode acreditar que aqui, você está comprando o seu imóvel numa empresa muito séria, gente. Tem uma história, não é qualquer empresa, tá bom? E aqui você pode me procurar, me chamar, que eu vou... E aí, gostaram da história da empresa? Dá um like e manda aí nos comentários se vocês querem saber um pouco mais da empresa, se vocês querem que eu fale um pouco mais dos empreendimentos, se vocês querem saber sobre algum empreendimento que vocês têm um sonho em adquirir, aí você deixa nos comentários e eu entro em contato com você. Deixa o telefone, se você quiser, ou entra em contato comigo. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.